Treta entre Fórmula 1 e FIA continua aumentando e talvez esse ano ainda a gente tenha algum tipo de resolução sobre isso. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, o vídeo de hoje é mais uma vez falando sobre esse problema entre FIA e Fórmula 1, porque o Grande Prêmio de Mônaco acabou trazendo mais um episódio, mais um capítulo para essa novela. Se você não está sabendo, eu vou explicar para você o que está acontecendo, nós já fizemos um vídeo falando um pouco sobre isso há algum tempo, então vamos aos pontos. Desde que o presidente atual da FIA, o Mohamed, assumiu, o relacionamento entre a categoria e a FIA não está muito legal e vem piorando com as novas atitudes. A Fórmula 1 estaria pensando em algo mais ou menos assim, a gente pertence ao grupo da FIA, a gente é regulado pela FIA, etc. Mas nós queremos tomar as nossas decisões, seria essa a ideia da Liberty Media. Ter uma liberdade na hora de definir os rumos da Fórmula 1, de definir até coisas pequenas da categoria, sem a constante intervenção da FIA, que tem sido meio que uma pedra no sapato, tem, falando o português mais claro, tem enchido o saco da Fórmula 1 por um bom tempo. Jean Toddy era um cara muito diplomático, ele falava com todo mundo, era um cara que tinha boas relações, e por mais que tivesse um ou outro probleminha entre a Fórmula 1 e a FIA, sempre resolvia tudo, às vezes não da forma mais interessante, mas sempre deixava as coisas da melhor forma possível em termos de todo mundo satisfeito. Por isso que com o Jean Toddy não tinha esse tipo de problema, a gente não via essa tensão aflorando muito, porque sempre ia mantendo mais ou menos as coisas no rumo. Agora, com o novo presidente, nós já tivemos o seguinte, o relatório que foi feito sobre a Abu Dhabi 2021 não satisfez a FIA, o público, as equipes, enfim, o pessoal não ficou satisfeito com o que viu, e aí nós vimos uma série de mudanças acontecendo na FIA, no corpo diretivo, etc., e a mais recente, inclusive, você deve ter visto nos mais diversos portais, é justamente a saída do diretor executivo, o Peter Bayer, que ele saiu justamente do posto de diretor executivo da Fórmula 1, e quem está substituindo ele agora é a Shaila Ann, eu acho que é assim que fala o nome dela, que já trabalhava na FIA e na Fórmula 1, só que ela saiu do cargo para poder ir para a Mercedes como conselheira do Wolff e agora volta a trabalhar para a FIA Fórmula 1 como diretora executiva. Esse movimento foi visto como sendo uma proteção do presidente atual da FIA para justamente ter os seus interesses com mais força nos bastidores. A gente sabe que tem muita burocracia, que tem votos e etc., então ele estaria colocando alguém para dar um pouquinho mais de força para ele, alguém que pode passar segurança ali em todo esse projeto interno do novo presidente. Mas claro que não para por aí. Nós tivemos recentemente o problema de Mônaco, de não liberarem os carros para a pista logo, aí falou que teve problema de iluminação, tinha questão de segurança, etc., mas os pilotos começaram a se mostrar insatisfeitos com relação a isso, Lewis Hamilton falou em público que eles são pilotos de Fórmula 1, então o clima não é uma boa desculpa para você deixar os pilotos fora da pista. Vários outros pilotos também se manifestaram, como o Vettel, por exemplo, que eu já falei aqui no canal que ele criticou os pneus da Pirelli. Então são itens importantes e a própria Fórmula 1 não teria engolido muito esse atraso de Mônaco, o que estremeceu ainda mais a relação com a FIA. E ainda tem mais também, a questão das joias estaria tendo um papel importante nisso tudo, porque também seria mal visto pela Fórmula 1 e a FIA, por si só, está tentando colocar a goela abaixo, justamente algo que os pilotos consideram não ser de grande valia. E o principal ponto que amargou de vez a relação entre as duas partes é a questão da corrida sprint. Para você que não está entendendo, a corrida sprint vai ocorrer em três ocasiões nessa temporada, na verdade nós já chegamos a ter, inclusive, mas era previsto um total de seis corridas e isso estava sendo, inclusive, já negociado, visto para as outras temporadas. Mas o novo presidente da FIA vetou. Ele falou, não, não quero seis corridas sprint, a não ser que vocês paguem uma taxa a mais. Ou seja, a FIA está cobrando um dinheiro a mais para poder liberar as corridas sprint, aí dá uma desculpinha aqui e outra ali. E no final das contas a Fórmula 1 falou, como é que é? Você está querendo dinheiro para liberar que a gente faça seis corridas sprint? Aí começou a ficar pior ainda a situação entre eles. Então, todo o resultado disso, desse monte de coisas que às vezes são pequenas, mas vão se somando, é que a Fórmula 1 está muito insatisfeita com a FIA e está querendo se desvencilhar, está querendo ter mais liberdade, está querendo falar, olha, a gente até fica aqui como um campeonato da FIA, mas nós queremos ter a liberdade de tomar as nossas próprias decisões sem que vocês fiquem enfiando a mão em tudo. Porque a FIA quer o dinheiro, quer regular, quer ficar em cima, quer mostrar que ela está ali e a gente sabe que a FIA tem um poder muito grande. Por exemplo, todo o aspecto de segurança da Fórmula 1 desde que o Jean Toddy chegou na presidência foi quase que uma imposição do Jean Toddy, é claro, que ali ele conversou com as equipes, falou uma coisa ou outra e tal, rolaram acordos e aí foi implementando aos poucos, então o design dos carros foram mudando, foi introduzido, por exemplo, o Halo e tal, então tem alterações que fazem sentido e tem outras que você vê que é somente para chamar atenção porque o Jean Toddy queria porque queria ser reconhecido pelos seus esforços de segurança e quem sabe ganhar uma cadeira aí nas principais instituições ou na ONU, o que for. A FIA usa a Fórmula 1 como uma vitrine, como um cenário em que ela pode montar o que quer e mostrar ao mundo, por isso que não há tanta preocupação com o esporte em si, a preocupação maior é com a vitrine, é com o desenvolvimento, é com o mostrar ao mundo aquilo que eles querem que seja visto, mas a competição fica de lado e chega um ponto que os próprios pilotos identificam que não é legal isso, como é a questão da chuva, por exemplo. Você acha que a Pirelli, depois de 2024, vai ficar tranquilamente na Fórmula 1? Eu duvido muito, eu acredito que se a Pirelli ficar, é porque ela vai injetar um caminhão de dinheiro para querer permanecer na Fórmula 1, mas a própria Fórmula 1 já deve estar buscando outras fornecedoras. O tanto de vezes que nós já vimos a Michelin se oferecendo para a Fórmula 1 e também outras empresas de pneus se oferecendo. Por quê? Porque a Fórmula 1 está insatisfeita com os rumos de determinadas decisões que foram tomadas ao longo dos anos e que agora estão prejudicando o esporte, ainda mais na visão da Liberty Media, que é uma empresa especializada em gerar o engajamento. E ela sabe, como qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento sobre marketing, o mínimo de conhecimento sobre internet e sobre como funciona um produto, não há nada melhor para você vender o produto do que a própria qualidade dele. Se for bom, as pessoas até pagam mais caro. Agora, se o produto não entrega aquilo que está sendo anunciado, aí as pessoas não vão querer pagar por ele. A Liberty Media precisa de um bom produto, de um produto que chama a atenção. Por isso que uma temporada como a de 2021, que tem controvérsia, tem disputa roda com roda, batida entre os líderes, dois pilotos brigando pelo título, isso é excelente para a Fórmula 1, porque eles conseguem capitalizar em cima disso. A Cilly Season é excelente para a Fórmula 1 porque eles capitalizam em cima disso. A gente mantém a Fórmula 1 viva nas redes sociais, mesmo quando não tem corrida, mesmo quando estão de férias. A Fórmula 1 adora isso. A Liberty Media sabe que precisa disso para manter o produto valorizado e quando a FIA começa a meter a mão, desvaloriza o produto e as ações, as atitudes que são tomadas acabam tirando o foco do esporte, que é justamente o grande chamarice para o público. Se o público gosta, as empresas vão querer anunciar e aí elas vão pagar o quanto for para poder anunciar naquilo que atrai milhões e milhões e milhões de pessoas. Mas se o produto está ruim, as pessoas estão deixando de assistir, as empresas não vão ter o mesmo ímpeto em querer patrocinar um evento assim. E claro, nós podemos entrar em vários outros méritos, mas no caso é isso que nós estamos falando aqui. Ou seja, em 2022 ainda tem muita água para rolar, acredito que vai desenvolver muito ainda essa tensão entre FIA e Fórmula 1 e claro, vamos ter que acompanhar porque o que a Fórmula 1 vai fazer? Ela vai se desvencilhar da FIA? Ela vai começar a montar um cenário para daqui a uns anos se desvencilhar? Ela vai querer botar algum tipo de condição? O que a FIA vai fazer em retaliação? Enfim, aí são coisas que nós temos que esperar para ver. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!